Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma posta aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeozão de GTA Online Então já capricha naquele likezão aí, maroto, beleza? Bora que bora, galerinha Fazia tempo que eu não trazia vídeo de GTA Online E estamos trazendo hoje aí, que teve atualização hoje, quinta-feira, dia 18 de maio Atualizou aí com veículos, com localizações e tudo mais E vai estar trazendo aqui pra vocês, beleza? E os serviços também Já de antemão, galera, estamos aqui no evento de carros E aqui o carro que tá aqui é o Cypher Olha só que carro bacana, mano, que tá aqui Olha lá, é um Demarche Cypher É um carro que tá no pódio aqui Pra você ganhar ele, uma corrida em séries Ficar entre os primeiros melhores em quatro corridas, mano, tá? E aí depois é só resgatar Então você faz quatro corridas e fica entre os primeiros E você já pega aí, esse carrão aí, muito da hora, beleza? Outra coisa também que chegou aqui, também que atualizou São os carros aqui de teste, tá? Vou botar mostrando aqui pra vocês Olha aqui os carros que estão aqui no teste Olha aí, mano, que da hora os carrinhos que estão aqui, ó A gente tem aqui o Calico GTF, tá? A gente tem aqui também o Bravado Banshee E também tem aqui o Vapt Dominator ASP, beleza? E agora vamos lá no Cassino pra gente ver o carro do Cassino E depois eu vou estar trazendo aí as localizações E falando dos serviços que estão pagando mais aí, beleza? Então bora que bora Beleza, galerinha? Já aqui no Cassino, o carro disponível aqui no Giro da Roda Especial aí É o Obey Albit S Que é esse carro aqui Que cor linda, hein, velho? Que cor da hora, mano E agora vamos ver os outros carros que ainda estão lá nas outras oficinas, beleza? Bora lá E chegando aqui, galera, na Premium Deluxe Motorsports, né? Mais conhecida aí pela loja do Simon Olha só os carros que estão aqui disponíveis, mano Nós temos aqui, ó Chegando aqui primeiro aqui, esse carro é um tunado aqui Que é o Blista Canjo E também temos aqui também, ó O Volcar Wanner HKR Tem também aqui, olha só, esse outro aqui O Anis Remus Olha, mano, que cor bonito, hein? Caraca, eles capricharam nessa atualização Temos o Dinka Gester RR E também o Comet S2 Disponível aqui na loja do Simon, beleza? E vamos lá agora na outra lojinha lá Pra ver os outros carros que estão lá, beleza? E aqui na Luxury Autosports, na loja de luxo, né? Nós temos aqui, olha o carro que está aqui Esse aqui é o Dinka RT3000 Com essa tunagem rara aí, muito da hora do tubarão E também tem aqui o Emperro Vectry Também com uma tunagem bem da hora, beleza? E agora vamos para as localizações aí E as localizações dos traficantes Na data de hoje, dia 18, tá? Tá aqui, ó O primeiro traficante está aqui localizado nesse pontinho aqui Que estão chegando aqui, ó Aqui atrás desse trailer Vou estar abrindo o mapa aqui, mostrando pra vocês Aqui está o primeiro traficante, tá? Vamos abrir aqui, ó O mapa O primeiro traficante está localizado aqui Neste local, no deserto de Gran Senhora Você vai estar encontrando aqui, neste local O primeiro traficante Já o segundo traficante, galera Vai estar localizado bem aqui também, ó Chegando aqui neste local Aqui está ele, tá? Vou estar abrindo aqui o mapa Mostrando pra vocês Vai estar localizado aqui em Harmony, tá? Harmony aqui, ó Próximo um pouquinho da pista do Travel Neste local aqui, próximo a este evento aqui Que é a Corrida Série Adversária 2016 Beleza? Você vai estar encontrando o segundo O terceiro traficante já está localizado Aqui em cima, neste local aqui Você vai ter que subir essa escadinha aqui, ó Subir aqui E aqui está o terceiro traficante Abrindo o mapa aí pra vocês É aqui nesta localização em Miro Park E aproveitando que você vier aqui Já neste traficante Aqui próximo você já vai estar encontrando A Ganvan também na data de hoje Dia 18 de Maio, beleza? Vamos estar chegando ali Ela vai estar bem aqui pertinho Você faz a entrega ali Se você quiser dar uma olhada Nas armas que estão disponíveis aqui na Ganvan É só você correr aqui atrás Aqui, ó Desse, do Heritage Tech É, beleza? Vai estar aqui atrás Aqui, ó Você entra por aqui E aqui atrás vai estar localizada A Ganvan aí Trazendo hoje As armas que eu vou estar mostrando agora Aqui pra vocês, beleza? As armas que estão disponíveis aqui na Ganvan Deixa eu abrir aqui Opa Chegar de novo Aí As armas que estão disponíveis É a Arauta Infernal Caravilla Especial Revolver Pesado Minigun Lança Granada E o Rift de Precisão Além das armas arremessáveis E colete e baliche Que você compra com desconto, mano Tá muito da hora E agora, galera Eu vou estar falando pra vocês também aí Do serviço Que está pagando melhor Na data de hoje Nesta atualização pra essa semana A partir do dia 18 de Maio Que é o serviço Que envolve a oficina Tune, mano Se você tem oficina Tune Você vai estar ganhando muita grana aí Beleza? Eu tenho essa oficina Tune Aqui localizada, tá? Vou estar indo pra lá Pra mostrar pra vocês aqui Nessa oficina Tune Aqui que eu tenho Olha só Aqui, mano Tá pagando Triplo dinheiro E triplo RP Pra você fazer as entregas Desses carros Desses carros Que tem aqui na oficina E os carros Que você conserta aqui, beleza? Ó Esses serviços aqui Estão pagando triplo também Tá? E também Esses carros aqui Se você entregar todos Você vai estar ganhando aí 400 mil Tá? Você vai pagar 100 Vai ganhar 100 mil Somando todas as entregas E mais 100 mil Na hora que você entrega Que vai dar 200 Vai dar 300 Aliás Com 100 Vai dar os 400 mil Tá muito gostosinho Essa atualização Então já deixa o like Se você curtiu o vídeo O vídeozinho rápido aí Pena não trazer Todo o que foi atualizado Mas a gente trouxe Os principais aí pra você Então se inscreve Ativa a notificação Pra você não perder os próximos vídeos E é isso Valeu Fui galera Tchau Tchau Tchau